Paz, 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 paz Paz, 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 paz De tanto lemar, preenchada do seu olhar Meu peito até parece sabe o que Água de tirão, álvaro Que não tem mais onde curar Água de tirão, álvaro Que não tem mais onde curar De tanto, de tanto Lepa, frechada do seu olhar Meu peito até parece sabe o que Água de tirão, álvaro Que não tem mais onde curar Água de tirão, álvaro Que não tem mais onde curar O teu olhar mata mais do que Palote, carapina e veneno esprenguina E peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento Já rantou, álvaro mata mais Que bala de recorte Água de tirão, álvaro Que não tem mais onde curar Água de tirão, álvaro Que não tem mais onde curar O teu olhar mata mais que atropelamento O teu olhar mata mais que atropelamento Que carapina e veneno esprenguina Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Sinto em ter esse trem Essa é a hora às 11 horas Só amanhã de manhã Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Sinto em ter esse trem Essa é a hora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso mulher Tem outra coisa A mamãe não dorme Enquanto eu não secar Sou um filho único Tenho minha casa pra morar Sou um filho único Tenho minha casa pra morar Mas eu não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Sinto em ter esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não secar Eu sou filho único Tenho minha casa pra morar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Corre o bolo 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 Meu bandeirinho presidente Corre o bolo Corre o bolo Madalena, Madalena Você é meu preferente Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que só quero é você Madalena, Madalena, Madalena Você é meu preferente Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que só quero é você Minha mãe não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Porque ela se casou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Porque ela se casou Madalena, Madalena Madalena, Madalena 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 Você é meu preferente Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que só quero é você O meu pai não quer que eu case Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Se ele nunca namorou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Se ele nunca namorou Madalena Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Que só quero é você